Fala rapaziada, saiu aí o novo Free Fire X86 Global, então você já sabe onde baixar né, vai no meu site que vai estar aí na descrição e o link é direto, então bora pro vídeo que esse vídeo tá muito brabo, presta atenção do vídeo. Tá dando só peito meu querido, então é isso aí, trago pra vocês um pack de Sense do Capone muito brabo e ainda pra somar, pra tirar toda a tremedeira e ainda deixar um FPS estável juntamente um pack de otimização, é isso mesmo, o pack do Capone vai um pack de Sense e também um pack de otimização que vai deixar seu PC voando e um FPS estável, então quiser adquirir, só chamar na descrição, vai ter no meu Instagram ou então vai no meu site e fala comigo no meu WhatsApp particular, beleza? Pronto, chegou aqui no meu site, aqui vai ter as contas já disponível né, aqui o packzinho de Capone atualização e Sense, vai pézinho de cria safe do safe e aqui é, é só clicar aqui é, APK Global que você vai conseguir baixar num link só, então já deixa o like, se inscreve no canal, bora que bora, tamo junto doidão. Tchau, tchau.